Dada Maravilha, Sérgio tá tirando onda contigo aí, mas tem tramela pro lado dele também, né? Vamos ver, e eu tô curioso. 3 a 1, Bruzeiro, hoje à noite, 3 a 1, 3 a 1, com muita humildade, que você sabe que meu nome é Vibrantim, sobrenome Humildade em Pessoa. Mentiroso! 3 a 1, Bruzeiro, hoje à noite, 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1, Bruzeiro, hoje à noite, 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1, Bruzeiro, hoje à noite, 3 a 1, 3 a 1, Bruzeiro, hoje à noite, 3 a 1, 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 3 a 1 1 a 0 para o Vasco, vai ser 1 a 0, 1 a 0 para o Vasco. Que burro, dá 0 para ele.